Questões sobre primeiros socorros. Vítima de sinistro de trânsito. O que é sinistro, professor? É acidente de trânsito. Pede água para beber. O que fazer? Dar leite ou líquido adocicados, de preferência. Olha, é uma das dez regras sagradas de primeiros socorros? Não dar líquido ou qualquer tipo de líquido. Água, café, leite, suco, não pode. O professor, mas ela está com sede, ela pediu água para beber. Não pode. A vítima de um sinistro de trânsito, certo? Agora fala sinistro, é mais chique. O código de trânsito mudou as palavras acidente para sinistro. Se liga nisso, hein? Então, a vítima de sinistro de trânsito, que tem uma lesão interna, ela costuma ter uma hemorragia interna, e isso provoca nela ânsia de sede. Dar água para uma pessoa com lesão interna beber, é a mesma coisa que dá veneno. Por isso que não pode, filho de Deus, entendeu? Não tema, não. Não pode. Está errado. Dar um copo com água no máximo. Não pode. Nem uma gota d'água. Dar basicamente líquido para hidratar a vítima. Dar basicamente... É bastante. Tem que corrigir isso aqui. Dar bastante líquido para hidratar a vítima. Está errado também. Mantê-la em jejum. Agora sim, agora está certo. Não dá nada para ela beber, nem comer. Essa é a resposta.